Três bandidos fizeram um arrastão hoje em um ônibus intermunicipal na zona sul de Ribeirão. Até o momento, ninguém foi preso. O ônibus ia com 48 passageiros de Barrinha para Ribeirão Preto. A maioria deles é de trabalhadores que iam iniciar mais um expediente. Mas o caminho foi interrompido de maneira violenta. O assalto aconteceu neste ponto de ônibus do Anel Viário Sul, bem em frente ao Jardim Progresso. O motorista acreditou que um dos criminosos que estava parado aqui era um passageiro. E quando estacionou, foi rendido. Outros dois criminosos também participaram da ação e estavam escondidos. Ficou um comigo, com a arma na cabeça, e o outro ficou na porta do ônibus, do salão do ônibus. E um foi e recolheu os pertences das vítimas. O que me abordou estava com um revólver, e um estava com uma espingarda. Agora o outro que estava no salão, eu acredito que estava armado também. Como nem todos quiseram registrar boletim de ocorrência, pouco mais de 20 passageiros foram à delegacia. Assustadas, algumas vítimas contaram os momentos de terror que viveram. Na hora que eu vi, foi o rapaz gritando com aquela espingarda lá, apontando lá para todo mundo lá, gritando que era um assalto. Aí começou todo mundo a tremer, né? Eu fiquei tremendo, aí eu estava até mexendo no celular. Chegou não só de mim, como todo mundo. Chegou falando que era para a gente dar os pertences, e se a gente não desse, ia ser pior. Então, aí falou, se alguém reagisse, ia atirar. Este pedreiro que estava no último banco teve sangue frio, e entregou apenas os documentos para os bandidos. O bandido que estava fazendo o recolhimento do telefone, da carteira do povo, ele parecia que estava meio em pânico, sabe? Tremendo também. Aí ele só chegou, me pediu, passa, passa a carteira, passa, passa o celular. Eu fui, tirei o dinheiro que eu tinha da minha carteira e joguei a carteira assim na bolsa. Ele não chegou muito perto, entendeu? A polícia rodoviária fez buscas na região, mas até o momento, ninguém foi preso. Está sendo feita diligência aí, informações aí como os indivíduos fugiram no sentido do Jardim Progresso. Existe um patrulhamento em busca desses indivíduos. Samuel Santos, para o Jornal da Clube. A empresa de ônibus Cruze Dias não se manifestou até o fechamento desta edição.